Neste dia de alegria e vitória 25 de abril nossa história Resistência à censura escutas A liberdade conquistada com luta Quando os ventos do fascismo nos tormentam Entre tempos liberais que afrontam Casa, pão, emprego e habitação Ergueremos a voz em revolução Cravo o peito cantando a igualdade O direito de todos à sociedade Sem censura somos todas iguais Mas lutaremos como nunca, jamais Mas de que vale celebrar o momento Se é preciso resistir neste tempo Se persiste um silêncio da gente Injustiça e exclusão presentes E de que serve o 25 de abril Se o elitista der a mão ao fascista E de que serve o 25 de abril Se o jovem for um colonialista Contra tudo o que for fascista Condenando quem for racista E rejeitando quem é machista Uma revolução de cravos sem escravos 25 de abril, sempre